Senhor, estou aqui para o Teu louvor Meus lábios, o Teu nome glorificará Uma canção suave que exalta o Teu nome Sim, vou Te adorar, Senhor Quero expressar o que sente o coração Cantar com poesias, pelas palavras de amor Que suba os Teus altares e ressalta o Teu nome Assim quero cantar, Senhor Quero que recebas a minha adoração Quero que aceite o meu louvor Quero a minha vida estar em Tua presença Sentindo sempre o Teu amor Senhor, estou aqui para o Teu louvor Deus lábios, o Teu nome glorificará Uma canção suave que exalta o Teu nome Sim, vou Te adorar, Senhor Quero expressar o que sente o coração Cantar com poesias, pelas palavras de amor Deus lábios, pelas palavras de amor Quero que recebas a minha adoração Quero que recebas a minha adoração Quero que aceite o meu louvor Awig courageous, pelas palavras de amor Todas as empresas A coleção de pessoas Quero que recebas a minha adoração Obrigado.